Bom dia galerinha, são 6 horas e 52 minutos, dia 22 de abril de 2015, BR-116, sentido sul, estado da Bahia, estamos passando aqui pelo povoado KM100, um lugar que ficou perdido, não tem apoio, vai 20 anos que eu passo aí, está do mesmo jeito, estou vendendo laranja, vendendo borrachinha, desse jeito aí, temos que rezar para essas crianças que estão estudando aí, ver se saem daí e vão para frente, quem sabe em dias de nosso, terra do governador, terra do presidente, terra de um grande inventor, lá no KM100 é terra do grande cientista, não sei o que, agora sim, né, torcer para que mude o povo, o povo marcado, vida de gato, massa de manobra, é isso que esse povo é, os políticos pensam assim, massa de manobra, escudo, céu aberto, não tem estrutura, não tem nada, fizeram aí umas casinhas da minha casa, minha vida aí para dentro ali, mas é que tem que aparecer alguma coisa na mídia aí, senão não fica bom para o governo, tem que fazer alguma coisinha aí, vai aparecer na televisão, da ibope, da voto, tem que arrecadar voto, aí acabou a política, soma todo mundo aí, e o povo fica aí, ó, à mercê. Gente, é literalmente, quem conhece, que sabe, está vendo aí no vídeo, que passou já há 20 anos atrás aí, vai dizer, ó, vai dizer, realmente, ele não mudou nada, é um lugar que não evolui absolutamente nada, é um lugar perdido no tempo, não muda nada, é um lugar esquecido, faz 20, 30 anos, não saiu uma fábrica grande, uma grande indústria, absolutamente nada, para não dizer que mudou, pedagiaram aí a rodovia, aquele pessoal pedindo ali na Serra do Sem, diminuiu bastante, mas ainda tem, diminuiu porque a concessionária tira eles ali, não deixa eles ficarem ali, mas eles insistem, aquilo ali é gente que vive de assistencialismo, já falei isso anteriormente, dá dó, mas vão fazer o quê, né, é gente que não necessariamente precisa, é que você acostumou, acostumou com aquilo ali, precisar é preciso, eu também preciso, para mim ninguém dá um pacote de arroz, ninguém dá um pacote de, ninguém me dá uns 10 quilos de picanha, ninguém me dá umas 4 caixinhas de Budweiser, ninguém dá essas coisas para a gente, ninguém dá, se eu não correr atrás, ninguém dá, correria, estamos vazios, rapidinho, estamos subindo aí, essas morraiadas aí, Serrinha, para ver, eu fiquei quebrado aqui com a turbina aqui, rapaz, nossa, fiquei uma semana parado nesse lugar, não gosto nem de passar ali, ô meu Deus, até vinha turbina de São Paulo, que eu não vim comprar aqui, fiquei agarrado aí, Pessoal, estamos em cima do morro agora, descendo aqui, eu lembro na época, quando eu vinha para cá com os 30 metros, era engraçado, porque não tinha 30 metros, era coisa muito rara, quando você parava assim, ah, já acordou, né, já acordou, vai dormir, então a gente vinha para cá com os 30 metros, quando parava num posto, numa lanchonete, saia todo mundo lá para fora para ver, ninguém tinha visto uma carreta tão comprida igual aquela lá, agora é difícil você não ver, né, os caras tocam você dentro do posto, então era bem estranho, sabe, todo mundo admirava, nossa, o tamanho disso, tem muita gente dizendo, esse aí não vai evoluir, não vai dar certo, não sei o que, e rapaz, olha, a ganância do ser humano é maior que qualquer coisa, de qualquer lei, aí o pessoal começa a ter muito dinheiro, né, os grandes empresários, começam a fazer um jeito de transportar mais, menos tempo, e evidentemente ganhar mais dinheiro, né, e pelo que eu vi, pelo que a gente vê, e deu certo, e está dando muito certo, né, a cada vez você vê caminhões maiores, e mais comprido, eu vi que eu coloco 3, 4, e assim vai indo, beleza galerinha, um abraço aí, passamos ali, o povoado KM100, vamos descendo aqui a serrinha aí, está bonito o dia hoje, aqui já está um pouco frio, está 20 graus, e, está tranquilo, vamos, vazio aí, dá para ir, quando a gente pega uns enroscos aí, nos caminhões muito grandes, lotados aí, tem que dar uma seguradinha, e ir atrás, mas, tirando isso, dá para ir embora, está tranquilo, passagem livre, vamos parar lá embaixo, em Jacuacuara, abastecimento, banho, tomar café, por aí, aí, não muda, isso aqui é do mesmo jeito, a mesma paisagem, de 20 anos atrás, quando muda alguma coisa, é alguma igrejinha, coloca, igreja, não sei o que, você vê nem, por que que essas igrejas grandes, não tem nada contra igrejas, não estou contestando religião, não tem nada, pelo amor de Deus, não vem me criticar, por que que essas igrejas grandes, forte, poder, não vem, não se instala em um lugar desse, é bem isso mesmo, não tem dinheiro, por que que não faz um tempo, não sei do que, tempo de Davi, tempo não sei do que, aqui em cima, no KMC, no Brejões, no sertão nordestino, por que? Pois é, eu acho que não tem lugar para, está muito cheio, tem coisa que há de se pensar, eu sou, eu tenho um olhar crítico, eu sou meio crítico nesse tipo de coisa, mas é, como a gente está na internet, a gente não pode falar muita bobagem, porque acaba sendo prejudicado, e às vezes ofende quem não merece, mas é, eu não falo só disso, eu falo das igrejas, dos políticos, por que que não montam uma grande indústria, por que que não montam, um cassino, sei lá o que, para gerar renda, que o lugar se desenvolva, uma grande empresa, tem muitos lugares aí, que eles desenvolvem, dão, dão um terreno, governo da hora, vai lá, pode montar lá de graça, a gente não vai cobrar imposto, não vai cobrar água, não vai cobrar nada, pode montar lá, tem lugar que faz isso, mas aqui, não tem estrutura nenhuma, estrutura, eu digo física, de pessoa, estrutura pessoal, gente, suficiente, para isso, lugar, longe de tudo, não tem acesso, para nada, o pessoal gosta, de lugar perto de Porto, perto de, das grandes capitais, onde fica mais fácil, para fazer entrega, da mercadoria, onde fica mais fácil, para você, escoar a sua produção, onde fica mais fácil, para qualificar, mão de obra, etc, e etc, e etc, valeu galera, um abraço, tudo de bom, vamos descendo as morrinhas aqui, a galera aí, está com saudade daqui, não sei do que, que vocês têm saudade aqui, pelo amor de Deus, fala sério, é saudade, só você passar aqui, mas fica parado ali, uma semana, no lugar desse, com o caminhão, um abraço, você nunca mais quer, nem ver falar, no lugar desse, mas está bom, fica o registro aí, um abraço galera, tudo de bom,